Então, passando por aqui, né? Olha que lugar lindo, ó. Tudo só já plantado. Eu vi um pé de cactos. Eu vou andar devagarzinho aqui, que tem pedras, né? Um pé de cactos que tá carregado de flores. Coisa mais linda. Então eu vou agora ver aqui como são as flores dela. Parece um pé de pitaia, sabe? Ele. Mas é muito lindo, muito lindo. Deixa, olha. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, que coisa mais linda. Olha o botão. Olha. Subindo aqui. Olha aqui. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Olha quantas flores que tem pra abrir. E vai ter sementes, né? Quer dizer, a gente nem cata, porque esse aqui tem bastante. Só que com flores, é a primeira vez que eu vi, ó. Tem sementes, ó. Olha aqui. Que coisa linda. Olha quantas abelhinhas. Lindo, né? Porque ali pra cima ali tem uns cachorros latindo, que ele escutou a gente parando aqui. Aí eles ficam latindo. Lá em cima. Lá em cima na montanha. Tem uma casa lá. Aí os cachorros veem a gente e ficam latindo. Mas olha que coisa mais. Pena que eu não passei aqui antes dela estar em aberta. Olha que semente. E ele quebrou, ó lá. Tá vendo? Lá em cima. Ele ficou muito alto e quebrou. Aqui vem vindo com mais, ó. Parece um cladóide de pitaia. Muito lindo. Espero que vocês gostem das maravilhas da natureza. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Quanta abelhinha fazendo a polinização lá dentro, ó. É um lugar bem bonito. Nós moramos lá pra aquele lado ali, ó. Olha que flor linda. Aqui tem a minha flor que tem mais semente, ó. Mas isso aqui tem bastante aqui, ó. Só que esses aqui ainda nunca deram flores, né? Aqui tem um pé de árvore bonito. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Obrigado.